Atenção! Comunicado importante! O Governo do Estado da Bahia informa aos policiais militares e a toda a população que apresentou proposta para atender as reivindicações da categoria, assegurando a implantação das gratificações da atividade policial GAP-4 e GAP-5. Essas gratificações serão incorporadas de forma escalonada a partir de novembro deste ano. Com a incorporação da GAP-4 e da GAP-5 somadas ao reajuste de 6,5% retroativo a janeiro deste ano, os policiais militares terão um aumento de até 38%. O Governo da Bahia reafirma que não haverá punição para os policiais que participaram do movimento de forma pacífica. E conclama a todos a retornarem às suas atividades para garantir a segurança da população baiana. Governo da Bahia